No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo dessa vez, a gente vai ver todos os gols de Diego Souza na Arena do Grêmio e vamos ver tudo, tudo, tudo e vamos comentar cada um deles aí, vamos ver todos os gols que eu sei que tem muita gente aí que não viu todos os gols do Diego Souza vestindo a camisa do Grêmio na Arena do Grêmio e antes de começar esse vídeo eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol lembrando que com OneFootball vocês conseguem aí estar sempre ligado nas notícias do Grêmio e de qualquer clube do Brasil e do mundo também ficar ligado nas tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo e além disso vocês conseguem assistir os jogos aí da Bundesliga direto no seu celular e cara, tudo isso de graça mano, de graça, você só tem que baixar aí pelo link que está na descrição ou botar aí mano, ó o celular, ó, botar o celularzinho na tela aí, ó, a câmera do seu celular meter no QR Code aí e baixar, mas claro, se vocês não conseguirem, pode usar aí diretamente o link que está na descrição beleza? OneFootball tanto para Android como também para o iPhone bora lá então, vamos assistir aos melhores, aos melhores não né, a todos os gols de Diego Souza o nosso artilheiro da arena, o maior artilheiro da arena, bora vamos lá olha o Cortez, cruzamento cagado, mas deu ó, mas deu brabíssimo cara, brabíssimo Diego Souza o cruzamento mascado né, cortei seus cruzamentos né, ela foi, que cruzamento bicho cara, ele tava, ele tava magrinho quando ele chegou né mano dois mil e, dois mil ezenove, é, dezenove né ele tava bem mais magrinho né cara ó, dois mil e vinte, agora dois mil e vinte o Diego o Diego o Diego o Diego esse é o cara que sempre jogou pela camisa né velho, sempre honrou sempre foi muito raçudo cara, honrando o time do Grêmio não entendo como tem hit que não gosta do Diego Souza velho mano, o pulo do Diego Souza né cara, esse salto dele pra fazer gol de cabeça é absurdo é o melhor cabeceador do Brasil eu acho que é o melhor cabeceador do Brasil o cara não tinha erro né cara o Leymatheus Henrique, Jampierre, Alisson credo na raça, mais um na raça não tinha bola perdida né velho não tinha bola perdida não é câmera pra lá Diego Souza fraco fez as gambas ah, para mano, que fraco, tá maluco Diego Souza joga muito mano foguetada vai defender, vai buscar lá mano, não consegue velho lá nossa, o cara botou a mão na bola, bicho foi muito forte né cara, não tem como cara, saudade de alguns jogadores aí mano, capita Michael meu, que bagunça na zaga hein cara mas o Grêmio não tem nada a ver com isso, fora aí empurrou pra dentro do gol ah, quando os jogos não tinham público mano, que tristeza velho que época triste né velho que época triste os jogos sem público velho sensacional a dancinha, a dancinha do Diego lançamento em velocidade, achou bem o PP, tá livre ao seu lado, Diego Souza invadiu uma área de perna direita que alegria, gol que alegria, gol mano do céu, que cabeçaço mano que cabeçaço, olha aí cara, o cara tem o tempo de bola né mano, tem o tempo de bola incrível Biazin, seja bem vindo aí mano Aplausos 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 do Ferreira, tentou ganhar a linha de fundo aí do Ferreira, passou de viagem, dentro da grande área, cruzamento feito, um golpe de cabeça do rebote, sobrou, goooool! Amei a bicicleta, salve Caiô, tamo junto! James Souza é tipo o Jardel de cabeça, pior que é mano, mano, que absurdo que é o James Souza cabeceando, velho, é difícil ter bala perdida, muito difícil ter bala perdida, nossa senhora, caraca velho! Mano, o cara vai vendo os gols, o cara vai pensando né cara, vai lembrando, tipo, olha isso mano, não é, não, cara, não era só, não foi só gol feito, gol de xeripo, olha isso mano, olha esse golaço que ele fez no Flamengo cara, olha esse golaço velho, olha isso velho, tá maluco velho, só golaço cara, não era gol fácil, tudo gol que o Tchurinho não faria, tá ligado? Gol que o Tchurinho não faria nem a pau! E que luzão do Tchurinho né mano, a gente tava com, nossa, a gente tava com uma expectativa no Tchurinho que olha, olha o James Souza mano, olha o tanque, arrastou 3, nossa, tá maluco cara, um tanque, que isso né velho? Pelo amor de Deus cara, olha isso! Mano, com certeza ele foi, acho que o melhor momento da carreira dele foi no Grêmio né cara, os melhores momentos, eu acredito mano, que tenha sido, o que vocês acham? Comenta aí cara, o que vocês acham? O melhor momento do Diego Souza foi no Grêmio? Sensacional! Absurdo cara! Voz do Unitoa! Ah, se eu tivesse o Diego Souza no meu time né? Ah, pera aí, eu tenho! Ah, mano, é bom o Diego Souza né cara? Ferreirinha quase mano, o Ferreirinha quase tirou esse gol mano! Quase, quase! Ai, beleza comercial! Ele fez muito mais gols no Grêmio e se identificou com a torcida por ter um jeito bem gaucho! É, exatamente mano! Eu acho que ele se identificou muito mais, ele foi melhor no Grêmio, se identificou muito na torcida do Grêmio né cara! Olha o Samaral, bem vindo mano! Ah, sensacional! Ah, sensacional! Ah, hahaha! Aí o bicho já tá mais, olha ali ó, o tamanho dele agora ali mano, já tá mais gordinho né? Ali o bicho já deu uma enjoa, uma enchida já! Pá! Encheu o bicho! Olha aí! Olha aí! Olha aí, ele já deu uma embuchada já! Opa, não tá zando, daqui um pouco vou dormir, mas antes de eu ir pra escola alguma parecida! Tamo junto Emmanuel! Grande abraço irmão! Não houve falta, ganhou o Douglas, vai pra dentro, xingou na frente do Gustavo, levou pro pé esquerdo, bateu pra dentro da grande área! Diego Souza! Um gol! Diego Souza, um monstro! Fala quantos gols ainda? Ih! Falta pouquinho ainda! Falta pouquinho ainda! Falta pouquinho ainda! Olha ali! Shousa! Notago, obrigado pelo Alisson, ele tá jogando muito no SP. Ah, eu não gosto, eu não gosto do Alisson, tá maluco. Aí? Ah, brabo. Olha ali, mano, olha o gol de falta, nossa, pula demais, né? E olha o tapa, né, velho? Olha o gol de falta. Tá doido, velho. O Alástico, esquece. Benítez participando ali, mano. A Benítez tá maluco, mano. Tá maluco, Benítez. Esse é um golaco de pauta. Chegando aos 10 minutos e vem mais prêmio por aí. Ah, esse aí foi muito lindo. O mais bonito, cara. Pra mim, esse foi o gol mais lindo dele, cara. E o gol mais lindo do gauchão. Esse gol aí contra o São Luís. Olha isso aqui, irmão. Olha isso. L1 quadrado. Nossa. Mas tá na L. Bel fisicamente, L faz chover na Cerebê. Esquece. Esquece. Agora é muito, mano. Vai segurando, Diego Chouza, mano. Vai segurando, mano. Tem como não. Planta, mano. Espetacular, velho. Espetacular, velho. Diego Souza é monstro demais. 46 gols marcados na arena, hein? O maior atilheiro da arena do grego. Um tag depois bota a sudoeste a só cantadas. Sensacional, mano. Seu travante isso aqui, mano. É Diego Souza. Que isso, velho. Matador. Diego Souza é matador nato, velho. Não adianta, velho. Não adianta. É com certeza o melhor seu travante que a gente já teve nos últimos anos, cara. E de bons anos, mano. Dez ou vinte anos, cara. Que olha. Diego Souza brabo. E, cara, ainda segue, né, mano? Pode fazer mais gols ainda. Vai fazer mais gols na arena. E vai se tornar um dos maiores artilheiros da história do Grêmio, né? Já passou o Renato, né? Já passou o Renato Portalu. Por favor, deixa o like. Comenta bastante. E compartilha o vídeo aí. Comenta o que vocês acham, mano, do Diego Souza. Que eu sei que tem gente que, mesmo assim, cara, não curte ele, mano. Mesmo ele metendo muito gol. Tem gente que, infelizmente, não gosta do Diego Souza, né? Impressionante, mas acontece. E baixe aí, mano, o Ano Fútbol. Link na descrição. Tanto para o Android como para o iOS. Valeu.